Olá pessoal, estou aqui, acordei agora há pouco, vários passarinhos viados, passarinhos, tudo rodando na minha casa, várias pedras, árvores, muito grande vi muitos sons à noite, vi algo bem próximo, mas eu não vi nada até o momento Estou andando há horas, e vejo uma luz lá no final, embaixo, uma luz parecendo uma lanterna, estou ouvindo sons estranhos, mas está ficando uma noite muito... estou vendo a luz lá embaixo, a luz está andando no meio da floresta, estou no caminho para descer para ver quem é, estou ouvindo sons estranhos vindo de perto da minha cabana, cabana improvisada, não sei quem é, será que é meu filho Samuel? estava me procurando também, os animais estão se aproximando ali, já vejo outra luz mais ao fundo, será que é a mesma? Estou bem próximo da minha casa, estou ouvindo fazer o arc flash, estava vendo o livro, eu ensinava como fazer o arco flash, eu queria, era um pedaço de pau e corda, eu leio o plano em inglês, pedi as instruções, queria fazer um pouco arcado, eu acho que eu consegui fazer o arco flash, não ficou muito bom, mas com um arco flash e mais esse machado, vai me ajudar muito hoje, debravar a floresta e procurar o meu filho Samuel, espero que ele não esteja longe, eu vi aquela luz, mas eu não vi para onde foi, apareceu a luz de uma lanterna muito forte, mas não consegui saber para onde ela foi, ela foi em direção a floresta, tentei fazer barulho, jogando pedras em alguma direção para ver se olha para cá, mas não respondeu, tem um lago aqui próximo da minha casa, tem um lago aqui próximo da minha casa, está fazendo muito vento, sentindo que eu estou ficando gripado, pelo menos água potável eu tenho, realmente eu consegui fazer um arco funcional, tentando mostrar com a câmera aqui, o arco está funcionando muito bem, eu não tinha como fazer uma mira, então eu meio que consigo fazer uma mira, aquela ponta de galho que eu deixei, não consigo atirar, aqui a mira não é muito certeira, isso vai me dar uma grande vantagem para matar os animais assim, como os viados, oelhos, são alimentos para mim, hoje eu só comi um passarinho que acabou voltando na minha casa, daí ele acabou dando bobeira, eu peguei ele, para pegar esse veado aqui, verrei, escolhei a flecha, tem poucas flechas, cada flecha é decisiva, Matei Parece que hoje teremos uma janta digna Consegui com o arco e flecha que eu fiz Não é muito boa a mira, não é tão afiada assim as flechas Mas me deu uma grande vantagem Consegui matar um viado e acabei pegando a carne dele Para assar agora na churrasqueira Fazendo uma churrasqueira Fogueira aqui Para assar ele E vai sobrar a carne provavelmente para amanhã Depois eu vou dormir E vou ver se consigo ir ao lado daquela floresta Para ver o que era aquela luz que eu vi entrando na floresta Talvez seja o Samuel Fiz a fogueira aqui Agora Estou comendo um pedaço de carne Depois eu vou dormir Esperando agora para comer A outra carne também A noite toda andando na floresta Traz esse viado Acordo amanhã cedo Preciso descansar um pouco Não aguentarei Um novo dia Vou dormir um pouco E amanhã irei verificar na floresta para aquele lado O que tinha naquela floresta Exatamente aquela luz Aquela lanterna andando na floresta Vou ver o que tinha lá Vamos lá Obrigado.